Música Meu nome é Camila, adquiri o curso de depilação profissional, já montei o meu espaço, assisti todas as aulas, adquiri o meu certificado e surpreendi o curso de depilação profissional. Me chamo Ivanilde, já trabalho na área da beleza e resolvi fazer um curso de depilação e estou muito satisfeita. Já recebi o meu certificado masculino e feminino, já estou atendendo as minhas clientes. Bom dia, gente. Eu me chamo Adriana, sou do interior da Bahia. Fiz o curso de depilação profissional, foi um curso muito produtivo. Eu fiz ele todo online, a explicação era toda muito boa, não tem como errar. Eu já estou atuando na área de depilação. Gostei muito do curso, muito mesmo. E hoje, graças a esse curso, eu estou tendo uma renda muito boa, que antes eu não conseguia ter em outros trabalhos. Hoje eu estou tendo uma renda muito boa. E eu super indico esse curso. O curso Depilação Feminina e Masculina ensina de forma prática as técnicas mais utilizadas para realizar a depilação feminina e masculina. Veja os conteúdos abordados. No módulo A Profissão do Depilador, você conhece as regras básicas de higiene e aprende como montar a sua sala de trabalho, como recepcionar o cliente e como administrar seus serviços. No módulo Fisiologia da Pele e dos Pelos, você obtém informações importantes sobre a pele e os pelos. Conhece também as doenças que podem ser contagiosas em seu trabalho. No módulo Materiais e Equipamentos Necessários, você conhece os materiais necessários para o trabalho de um depilador e aprende como esterilizá-los. Para finalizar, no módulo Técnicas de Trabalho, você aprende em detalhes como fazer as técnicas de depilação mais utilizadas no mercado de beleza. Este curso é fundamental para você que deseja se destacar no mercado de depilação, oferecendo um atendimento seguro e de qualidade para os seus clientes. Então, não perca tempo. Torne-se uma especialista em depilação e transforme-se numa referência em sua região. Torne-se uma especialista em depilação e transforme-se no mercado de depilação. Torne-se uma especialista em depilação e transforme-se no mercado de depilação. Torne-se uma especialista em depilação e transforme-se no mercado de depilação. Torne-se uma especialista em depilação e transforme-se no mercado de depilação. Torne-se uma especialista em depilação e transforme-se no mercado de depilação. Torne-se uma especialista em depilação e transforme-se no mercado de depilação. Tchau, tchau.